Oi galera, hoje eu tô aqui, né, no Minecraft, né, eu tô no Minecraft aqui e o meu objetivo é ir pro Nether, porém, vocês já viram ali no chat, né, tem pulos novos, que é um mod, né, não é uma atualização do Minecraft, mas tem pulos novos, então já bora começar aqui, lembrando, meu objetivo é ir pro Nether, tá galera? E se já tiver uma fortaleza logo de cara, eu faço um negócio de blaze, depois eu vou ver como é que o cara afeta os pulos. Agora eu vou fazer uma careta aqui. Ah é, né galera? Game Gulley Keep Inventory, mano, é um dos meus melhores amigos, cara. E aí galera, a gente precisa matar a galinha, por causa que, pera, a gente precisa matar a galinha. Ó mano, aí dá pra ver aqui os pulos que dá pra fazer, esse é o mais fácil de fazer. Dá pra fazer um negócio aqui. Nossa, a gente pede coelho, precisa achar coelho, mano. Tá, bora tentar achar uma caverna. A gente só precisa de galinha, né, por causa que... Achei que a ver na caverna que galinha. Eita, consegui pedra de um jeito muito estranho, mas consegui. Eita, consegui pedra de um jeito muito estranho, mas consegui. Eita, consegui. Vai, boa. Chegamos aqui nessa caverna. Eita, tá feio. 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 A gente vai ver que tem um pouco de carvão. Não, não será que tem. Espera aí galera, rapidinho. Eu vou dar Night Vision aqui. Mas é só para eu tentar achar carvão, ok galera? Nossa, que difícil aqui de ver. Nossa, não tem carvão nessa caverna, tá falando sério? Tá mais tudo aí. Espera. Agora vou voltar nessa caverna. Vamos lá. 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 Botei no F1 por causa do fico mais bonito. Eita, ta noitecendo, que droga. Pronto, consegui o pulo. Eu pulo mais alto, o mob que estão em volta de mim, eles pulam junto comigo. Eles vão lá pra cima e caem. Olha que gostosura, mano. Aí pode pegar a comida deles à vontade. E o bom é que eu não preciso matar a minha ovelha. O negócio já mata automático pra mim, por causa que eu não gosto de matar a ovelha, o negócio mata pra mim. Mas aí eu ganho mais carne, né? Vou pegar um pouco de pedra aqui. Ah, tá. Galera, eu já tenho aqui, né? Meu Deus. Opa, carregou. Perfeito. Eu já vou fazer uma cama aqui, por causa que eu já sei que vai vir muito monstro. E uma fornalha aqui. Vou cozinhar os negócios. Marquei os pampões. Vou ver aqui. Vou ver. Esses parecem uma picareta de ferro, cara. Esses daqui é fácil. Só parecem uma cachavaca. Isso é difícil. Ok. Ah, tá. Aqui ele só precisa matar creeper, né? Já é hora de assar ferro aqui. Cadê o Enderman? Que eu tinha visto. Vai? Pra eu morrer. Eu vou. Matei. Caraca, mãe. Estou morrendo. Pronto. Morreu. Morreu. Dropo, dropo. Não, que droga. Vou ter que ir atrás de mais creeper. O Enderman ali, cara. Boa. Caraca, mãe. Não estou achando. Eu consegui. Eu consegui. A exata quantidade que eu precisava. Pronto. Vou craftar aqui o. Um outro pulo. Eu acho que é o pulo da mineração. Eita. Apareceu aqui não? Tá, então eu mesmo vou fazer. Vou ver. É, pulo da mineração. Meu Deus. Ai, que droga. Eu perco outro pulo. Que legal, cara. Imagina achar diamante com isso. Que legal. Achei caro. É mesmo, né? Como é que eu vou voltar? Peraí galera. Eu vou ter que ir no espectador aqui. Só para eu voltar. Pronto, eu voltei. Eu acho que tem que fazer escadinha mesmo. Eu acho que tem que fazer escadinha mesmo. Eita. Ai meu Deus. Vou ter que ir no espectador de novo. Ah não. Ah não. Esse negócio não foi uma boa ideia. O ruim é que eu perdi, né? É que é tudo. Tá. Vou ver algum outro pulo fácil. Ah tá. O ruim é que fica todo feito, né? E fica todo feito. Um. Um. Caraca, a água me ajudou. 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 eu achei um carvão carvar mais galera, o meu objetivo é ter caraca, galera, eu achei uma ravina o meu objetivo é ter 3 pulos preciso de mais de um só de um pulo mais só eita eita, nois é só um carvão o mundo, meu Deus mano, será que minerar bad rock? boa pergunta, cara se minerar bad rock eu vou entrar no spectator pronto, já consigo craftar o outro pulo que é no final do vídeo se vocês quiserem eu faço uma parte 2 ok galera eu fiz errado tenho que botar as pernas no meio dos negócios aqui eu tenho que correr no lugar plano oi, o que isso faz? eu vou correr um pouco eu tenho que correr num lugar plano Espera Vou bater Anger Um monte de zero Vou ficar correndo Vou ficar correndo agora Se vocês quiserem eu faço minha parte doida desse mod Será que eu não sinto fome com esse pulo? Mentira Fica correndo aqui Deixa eu ver Tem, pra lá Aqui Ah, tá, entendi Ah, tá, aí regenera Nossa, que pulou Então galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like E comenta Que vai ter a parte 2, tá? Espero que vocês tenham gostado Tchau Valeu E fui Tchau Tchau